olá pessoal bem vindo aqui a mais um vídeo bom o vídeo de hoje é um vídeo bem simples pessoal a gente tem um canal no youtube a gente coloca bastante vídeo é claro que estou devendo muito mais vídeos o pessoal tem percebido que às vezes acaba saindo um vídeo por mês eu peço desculpa mas o que acontece como a gente tem que agradar a gregos e troianos então as vezes tem algumas pessoas que comentam que a gente coloca vídeos mais complexos deveria também colocar um pouco de vídeo vídeos mais simples né para ajudar as pessoas também com tarefas simples e é isso que a gente vai fazer hoje então a gente vai mostrar aqui para vocês um trabalhinho bem simples bem tranquilo que é a troca de um DC jack né de um conector do encaixe da fonte de um monitor samsung tá bom deixa eu mostrar aqui para vocês bom pessoal vamos lá então ó é esse aqui ó esse aqui é um monitor é cliente do youtube também que mandou pra gente tá bom é o brian muito obrigado aí brian mas é um trabalhinho bem bem tranquilo e é o que eu vou mostrar pra vocês aqui ó é um monitor samsung e o que que tá acontecendo aqui ó essa aqui é a placa processadora de sinal de vídeo e o que aconteceu acabou quebrando aqui o DC jack vocês estão vendo ó né então eu vou mostrar aqui umas dicas na hora de na hora que você tiver um problema igual a esse né não precisa nem ser um samsung igual a esse pode ser outro mas algumas dicas aí na hora de soldar trocar um componente desse que é uma tarefa relativamente tranquila tá bom então vamos lá vamos pegar a plaquinha vamos lá pro outro lado e mostrar pra vocês tá vamos lá então bom vamos lá então pessoal aqui é um suporte tá pra segurar a plaquinha ajuda em algum alguns tipos de manutenção tá mas se você não tiver não tem problema eu tô aqui com a plaquinha do samsung tá como eu comentei com vocês né olha aqui a região do DC jack tá que tá danificada uma coisa que eu aconselho você fazer fazer é o seguinte ó você vê que aqui você pode ver que aqui ela tem quatro terminais né quatro terminais exatamente como o DC jack danificado aqui tem tem quatro terminais tá então acho sempre importante a gente identificar quais são os terminais a gente já sabe assim por experiência que esse terminal do meio aqui é o terminal positivo mas como as vezes pode ser que você não saiba então vamos lá vou pegar um multímetro tá pegar aqui um multímetro tô fazendo esse vídeo aqui em filmagem em primeira pessoa gente depois se vocês gostaram dá um alô aqui ó você não ficou bacana filmar em primeira pessoa ou não tá a opinião de vocês é importante então vamos lá ó deixa eu pôr aqui o multímetro escala de escala de bip aqui tá bom escala de bip então aqui eu vou fazer o seguinte ó eu vou pôr a pronta preta no terra tá qualquer lugar que é terra vou pôr aqui ó qualquer lugar que é terra ponto aqui é terra aqui tá mais firme isso aí eu vou verificar aqui ó aqui é terra tá vendo terra 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 e o do meio aqui tá vendo né não tem condução nenhuma que é o terminal positivo tá então esses três são terra e o do meio aqui é positivo tá isso é importante às vezes antes de você soldar né até para saber qual terminal é qual então a plaquinha gente eu vou colocar ela nessa posição tá como eu falei se você não tem na sua casa o suporte não tem problema tá mas aqui é o local ó aqui é o local que a gente vai fazer a remoção do componente tá só para dar mais firmeza aqui para a gente bom esse aqui é o componente danificado né tá o aqui já compramos componente novo então aqui e se agora que nós falamos que é mais fácil né esse é o dc jack novo então todos os terminais aqui direitinho né dá para ver os quatro terminais tá conforme essa parte aqui bom agora vamos preparar o nosso ferro de solda gente ferro de solda é o seguinte ainda que esse procedimento seja um procedimento simples eu aconselho sempre que sempre que possível usar uma a ponta do ferro de solda usar uma ponta adequada ao trabalho tá ó essa ponta que está aqui no momento se eu colocar aqui ó vocês vão ver ó na minha opinião eu quero pôr uma ponta um pouquinho maior então vamos lá deixa eu pegar aqui ó que eu tenho algumas pontas vamos ver aqui vamos ver vamos ver então deixa eu ver ah essa aqui ó acho que essa ponta aqui vai ser melhor ó tá bom ok então eu vou aqui vou trocar aqui a ponta do ferro esse daqui ele sai assim e já entra outra ok vou guardar esse aqui de volta bom vamos lá então ligar nossa nossa ferro de solda ele tá ali em 300 graus tá bom gente vamos ver aí pessoal durante a soldagem é uma coisa muito importante sempre manter a ponta do ferro limpa tá isso é fundamental isso é fundamental você quer fazer uma solda bem feita fica uma coisa bacana ponta do ferro sempre muito bem limpa tá e a esponja mantém ela sempre umedecida também tá ok bom outra coisa que não pode faltar em soldagem fluxo de solda então tá a gente vai usar o fluxo para que seja mais fácil tanto a de soldagem quanto a soldagem então o fluxo ele é fundamental tá bom gente vou sempre um pincelzinho aqui vamos lá então aqui gente ó eu vou remover aqui todos esses quatro pontos tá os quatro pontos serão removidos vou pegar aqui uma posso pegar também um sugador de solda deixar aqui pegar um sugador de solda aqui 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 é a caixinha da bagunça então né esse é o sugador tá bom gente então a primeira coisa né vamos remover aqui a parte a solda velha nem os terminais que ficaram aqui tá bom deixa eu ver às vezes a gente consegue até uma própria uma própria pinça a gente consegue tirar ali vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó então vamos usar o sugador mesmo né parece que pra esse caso aqui é melhor o uso do sugador vamos lá aqui aqui a gente vai tirando o excesso né? da solda ai vamos ver aqui ó aqui tá parecendo que ele vai deixa eu virar aqui a plaquinha Aqui tá parecendo que ele já vai sair fácil Viu gente Faz o seguinte, ó Apertei a plaquinha aqui Eu vou esquentar aqui desse lado Não, peraí Tá vendo? Tô segurando aqui O terminal positivo do outro lado E esse lado aqui eu vou colocar O nosso ferro Ó gente, saiu, tá vendo? Saiu um pedacinho A gente vê se dá pra fazer isso com todos Acho que vai ser melhor realmente A gente Usar um pouquinho mais do sugador Vou empurrar aqui, ó Isso, tá vendo? Empurrei Empurrei aqui o terminal lá pra baixo Às vezes a gente tem que pôr um pouquinho de solda Viu? Pra fazer isso Aqui eu vou pôr um pouquinho de solda Pra conseguir empurrá-lo Peraí Aqui Só pra gente Conseguir Empurrar o componente Ok, agora vai fácil Aí Maravilha Aqui, ó Prenderam com a pinça Dá pra ver, gente? Tá E aqui eu vou esquentar E vai sair lá do outro lado Aí, ó Caiu, né? Na verdade Mas saiu do outro lado Tá, ó Essa aqui saiu Dá pra vocês verem, né? Saiu aqui também E agora aqui, ó Vamos segurar aqui Mesma coisa Vamos esquentar Saiu também, ó Tá? Aqui, ó Gente, ó Tá bom? Vem aqui, ó Tem esse pequenininho aqui Vamos Dar uma empurrada nele Lembra que eu falei, né? Mantenha a ponta do ferro Sempre Limpinha, tá, gente? Vamos pôr um pouquinho Mais de estanho aqui Pra tirar de vez Esse terminal que tá Tá dando um pouquinho Mais de trabalho Aí Isso aí, gente Agora saiu, né? Veio pra esse lado Tá vendo, ó Aqui, ó Agora eu só pego aqui Igual aos outros Esquento E vai Pronto Tá vendo, gente? Último terminal Agora O que eu faço? Agora eu só Removo tudo aqui Com o sugador, tá? Vou usar aqui Novamente O sugador Tá bom? Então Aqui, gente Só isso Aí ele já arranca Toda a solda Aqui Aqui, tá vendo? Bem rápido Ele vai removendo tudo E aqui O pequenininho Agora que a gente já tirou Todos os meus pontinhos De solda Vamos passar um pouquinho De álcool Isopropílico, né? Alco isopropílico Não dá pra Faltar, né? Bom, pra quem não conhece O álcool isopropílico Então é um álcool De 99.8% de pureza Então não tem problema nenhum Você Você pode espirrar ele Numa placa Uma placa mãe funcionando Que não tem problema Tá bom, gente? Pode ficar tranquilo Então Deixa eu virar esse lado Aqui também Aqui, gente Ó Bom Acho que mais fácil É tirar a placa, né? Vamos ver como ficou Então, ó Remover os quatro terminais Né? Esse lado aqui também, ó Dá pra gente ver bem, tá? Esse aqui embaixo É um fusível Agora, gente O que a gente faz? A gente pega, né? Vamos pegar aqui O O conector novo, né? Esse aqui é o novo Dá uma olhadinha Tá? Então eu vou conectar ele aqui, ó Bom Pelo formato aqui Pelo formato dos terminais A gente pode ver Que ele conecta assim, ó Tá? Assim, ó Então Assim, ó Pronto O conector, tá? Conectou direitinho E aqui, ó Né? Onde será Onde será soldado Onde a gente vai soldar Tá? Luciano, não tem suporte Não tem problema, tá? O suporte é só pra facilitar Não tem problema Bom Na soldagem, gente Mesma coisa, tá? Vamos usar o fluxo Vamos usar o fluxo na solda Luciano, não tem o fluxo aqui em casa Posso fazer? Pode fazer Pode fazer Mas, né? A gente usa o fluxo Porque O que que acontece? Fica muito mais fácil De trabalhar com a solda Ela Molda melhor no local Então O uso do fluxo é muito importante, né? Tá? Então, ó Passei fluxo aqui Vamos agora pegar aqui Um Um pouquinho de estanho Pessoal, outra questão também Ferro de solda Ah, Luciano Eu tenho um ferro de solda bem simples Aqueles ferros De solda que eu comprei no 1,99 Também Não tem problema Tá? Como eu falei Esse daqui é um vídeo simples Então Pra Claro que não é um vídeo que O pessoal que acompanha Reparos mais complexos Talvez não vão acompanhar Não vai ter nada de novo pra eles Muito provavelmente Se tiver alguma dica Legal Fico feliz Agora Pode ser um ferro comum Tá bom? Não tem problema Se você não tiver estação de ferro Não Pode ser um ferro comum mesmo, tá? Um ferro aí de 40 watts Aí já Já dá conta do recado Tá bom? Então vamos lá Aqui, ó Pra soldar agora, gente É o seguinte Como que você vai fazer? Põe um dedo aqui atrás Pra você ver se a peça não Não saiu do lugar, né? Vai ser importante isso E agora O que que eu faço? Ó Você Com o ferro limpo, tá? Lembra? Ponta do ferro limpa Limpinha Ó Você vai colocar O ferro A ponta do ferro No terminal Aguarda alguns segundos Poucos segundos Você vem com o estanho, tá? Mesma coisa aqui, ó Coloca a ponta Aí eu venho com o estanho Deu pra ver? Vamos ver se dá pra ver Aqui, ó Ponho o ferro No terminal E vou com o estanho Tá vendo? Vou com o estanho Tá bom? Aqui também Vamos lá Encosto o ferro E eu aproximo o estanho Tá? Vou fazer um pouquinho Nesse aqui de novo Não sei se ficou muito bom É isso aí E aqui E um pouquinho aqui também Você não pode ficar muito tempo no terminal Por quê? Esse conectorzinho aqui Você vê, ó Né? Ele... Opa! Caiu aqui Bom, ó Esse conectorzinho Ele é de plástico Ele não suporta a alta temperatura Então se eu fico muito tempo Com o ferro nesse terminal Ele acaba danificando o plástico Então Não fique muito tempo Ok Então vamos lá E agora A gente vai fazer a limpeza Com o álcool isopropílico de novo Álcool isopropílico Uma escovinha Luciano Posso usar qualquer escova? Pode Pode usar Pega uma escova de dente Que você não utiliza mais E pode usar sim Tá? Aí gente, ó Né? Aí vocês podem ver como ficou Dá pra ver, né? A solda ficou bem uniforme Nos quatro pontos E agora Ficou bem firme aqui Só esperando a gente Montar de novo Pra ligar o monitor Bom, é isso aí pessoal Agora É só montar o monitor Entregar pro cliente Eu não vou mostrar essa etapa Acho Não é necessário, né? Fica então aí As dicas desse vídeo Eu vou ver se eu De vez em quando Eu coloco Alguns vídeos Igual isso aqui Que são vídeos mais simples Mas que também pode ajudar Algumas pessoas, né? Tá bom? Pessoal Um grande abraço Aí a todos Que acompanharam o vídeo E até o próximo